E aí galera Vou fazer a demonstração aqui Agora de um mod Postado aí pelo Twister Foi feito por ele By Twister Esse daqui é o Shippuden Selector Onde você vai poder selecionar aí Quatro personagens aí Que é o Naruto O Sasuke Sakura E o Kakashi E vocês então fazem a instalação aí É facinho Só adicionar um arquivinho dentro da pasta Cleo E outros arquivos lá dentro do GTA 3.mg Da pasta Models E já era Para ativar o menu Do Shippuden Selector aí O menu de seleção de personagens Vocês apertem a tecla F9 Então eu vou apertar aqui E vai aparecer aí By Twister Shippuden Selector Tem aí quatro personagens E o último é o Carl Johnson Primeiro aí vem o Hataki Kakashi Aí aperta a setinha Para cima e para baixo Aquelas setinhas que ficam do lado esquerdo Do teclado numérico O Hataki Kakashi O Uzumaki Naruto O Shiha Sasuke Que é o Sasuke E Haruno Sakura E o Carl Johnson Que é isso que eu estou Que ele volta ao normal E para selecionar Seleciona aí por exemplo O Kakashi aqui E aperte a tecla de Space De barra aí Espaço Aí seleciona Se quiser o Kakashi Vocês apertam Enter Ou a tecla F Enter E ok E você já Já pode andar aí Com o Kakashi aí Selector rápido aí De personagens Pode adicionar um Jutsu aí Relacionado ao Kakashi aí Mas somente aqueles Jutsu Que ele faz o Jutsu direto Não que se transforme em Kakashi Para depois fazer o Jutsu Tem que ser aqueles dele Que já faz o Jutsu direto Mesmo com o Carl Johnson Você já faz o Jutsu direto Aperta F9 de novo E Agora Os Mac Naruto Tecla F Tá bacaninha aí O Naruto também Coloca um Reisenkran Que ele não possa fazer direto Sem ter que trocar de personagem Eu já tenho aí Bastante aí no blog Vários Jutsu Vamos ver o próximo Se tá ok Sasuke Também tá bacana O isquinho E o próximo É Sakura Também tá bacaninha Também tá bacaninha Também tá bacaninha E por último Eita porra E por último Eu posso te matar com uma mão Eu posso te matar com uma mão Aperta F9 aqui Por último O Carl Johnson Que você volta ao normal Está aqui ó O último E aí você volta ao normal Beleza então galera Quem quiser aí ó Só baixar no bloco Se skin select aí Tipo den select Vai twister Seleção rápida mesmo Mais rápido que o skin select Porque você já vai ter Os quatro principais Atores aí E aí é só Fazer seus videozinhos E se divertir aí Beleza Então Fui Tchau 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 Tchau